BR-101 O palco do momento BR-101 em direção João Pessoa São José de Mivigur Em direção Saindo de Natal Saindo de Parnamirim na verdade Esse é o palco do momento Vamos passar ali por Caju Piranga Vamos aqui numa tocada De 80 É o que pede a via Deixa eu passar aqui pro lado direito Deixar quem tá com pressa Andar na esquerda Posto São Domingos Aqui embaixo Antigo posto Chianca A gente sai aqui Pega ali ao lado do atacadão Faz o retorno Caju Piranga Ônibus da Catedral Esses ônibus são bonitos Agora tem ônibus que tem Eu não sei se chama Dois eixos na frente Geralmente é um só É aquele que faz a curva Agora tem uns que são dois Dois e dois atrás Centro de Parnamirim Aqui ao lado esquerdo Centro da cidade De Parnamirim Onze horas e um minuto Daqui a pouco o pessoal Tá fechando aí Filho, vamos usar a passarela Vamos usar a passarela Mas também a passarela Demora muito É por isso Não posso condená-los Nem apontá-los Porque já fiz diversas vezes Esse tipo de coisa Entrando aqui Vai para Coabinal Para a residência do sargento Deixa eu passar aqui Para o lado esquerdo De novo Que o ônibus da Catedral Já tá aqui na minha cola Deixa eu ver se dá para ler Para onde ele vai Não, não vai dar Catedral 61, Brasília Um amigo meu fez teste Estava lá em Brasília Semana passada Vai trabalhar aí nessa empresa Ele tem uns 25 dias Devem estar chamando ele Ele era motorista Aqui dentro da cidade Dessas empresas de ônibus Aí com as caras situações Que a gente passou Foram colocando o pessoal Para fora Ele acabou não voltando E pintou oportunidade Aí na Catedral Graças a Deus Dentro dos próximos 25, 40 dias Ele tá Vai estar aí Aqui na rota Fazendo Natal Feira de Santana Feira de Santana Ele pega outro No ônibus Volta para Natal E os caras Que vêm de São Paulo Outro lugar Até Feira Pegam dele E segue Agora vamos pegar aqui A direita Vamos entrar aqui Para Cajupiranga Atacadão Atacadão aqui do lado direito Radarzinho de 50 Então vamos passar a 40 Para não dar problema Para não ter dúvida Passei a 31 Mais baixo ainda Cajupiranga P1 Retorno Retorno Parnamirim TRE 50 Zona de número 50 50 50 Alguma coisa Deve ser Aminão da Scania Passando Vamos pegar aqui Para Cajupiranga Aqui do lado esquerdo Antiga Cidade do Vaqueiro Tinha show Aqui sempre tinha algumas coisas Está somado agora Um ônibus aí Sanfonado Sanfonado Vela sanfona No meio Já estamos aqui No bairro de Cajupiranga Aqui já é a RN313 Vamos dar uma hidradinha aqui em Cajupiranga Ver como é que está o movimento Vamos entrar aqui no bairro de Cajupiranga Só para ver uns carrinhos de frete Aqui na frente Aqueles botequinhos Para você tomar uma cachaça Para quem gosta Comer uma dobradinha Borracharia Aqui do lado direito Aqui é o minibox Minibox Baú Mercadinho pequeno Esse mercadinho pequeno Tem uma rotatividade muito boa Farmácia do trabalhador Farmácia do trabalhador Não posso estar enganado Não posso estar enganado também Pode ser só o horário Os horários que eu passo aqui Vejo ela fechada Ela abre realmente para pão de manhã Fecha Abre à tarde Pode ser que seja dessa forma Eduarda Variedades Sertanejo Aqui eu vi muito Nesse mercadinho Aqui no sertanejo Vocês são os mesmos donos ainda? Ah, mudou Se mudou o dono Ou estão mudando o mercadinho Vamos aqui no final Tem um condomínio aqui Traz Era um cara lá de Bicuí Na Paraíba Que tinha aquele mercadinho ali Que agora o nome é sertanejo Antes era outro nome Igreja Batista Chiquiná Cajupiranga Empreendimentos Tem mais Alguma coisa ainda ali para dentro Quer dizer, aqui para frente Tem umas caras ali Tem aqui o Cajupiranga Empreendimentos Já tem umas caras ali dentro Quebra-mola aqui é bem Avantajado mesmo E aí já tem algumas coisinhas aqui Tem uma rua longa Aqui para o lado direito Outra para o lado esquerdo Qualquer dia a gente vem desvendar aqui Essa rua Para ver até onde ela vai Vamos voltar ali para a parte principal De Cajupiranga Onde já está tudo habitado Acredito que já tenha pessoas morando aqui Uma casa ali Um carro na frente Com certeza Hora que pegar o asfalto Vamos voltar pela mesma rua principal Que a gente veio Olhando os comércios Agora do lado direito Indo A gente olhou o comércio Do lado esquerdo vindo Esse que era do lado direito Do lado esquerdo vindo Que era o lado direito Agora Vamos para o lado direito De Need you Do lado esquerdo vindo Então Vamos ver o fogo mudando ali dentro Material de construção Banho idosa, tem seu pé, a gente traz aqui pro lado direito Aquelas lojinhas de roupa que em todos os lugares tem Já estamos chegando ali na principal, na RN313 de novo Mercadinho bom demais Aqui do lado direito Até Banco 24 Horas tem aqui Aqui na farmácia Então é isso meus amigos, aqui um pouquinho de Cajupiranga Cajupiranga aqui perto da Copab Já estamos aqui na RN313 de novo Vamos encerrando este vídeo por aqui Obrigado aí a você que me acompanhou do início ao fim Se já deixou aquele like, obrigado Se não deixou o like Se puder, por favor, vai lá e deixa aquele like pra ajudar a gente Beleza? Deixa eu só... Deixa esse carro passar aqui Deu pra entrar Então, obrigado Um abraço a todos vocês Tchau